Olá, hoje é quarta-feira 22 de dezembro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Desmatamento em áreas protegidas aumentou 79% no governo Bolsonaro. China impõe lockdown a 13 milhões de pessoas para conter surto de Covid-19. Israel vai distribuir quarta dose de reforço contra o coronavírus. Um levantamento realizado pelo Instituto Socioambiental revela que o desmatamento em áreas que deviam estar protegidas aumentou 79% nos três anos do governo de Jair Bolsonaro, em comparação com o período de 2016 a 2018. A alta entre 2019 e 2021 se refere ao desmatamento ocorrido em todas as unidades de conservação, federais ou estaduais e em terras indígenas, em nove estados brasileiros. Nos últimos três anos, as 334 unidades de conservação federais perderam áreas de floresta, 130% maiores do que nos anos anteriores, em razão dos altos níveis de invasões e explorações ilegais de recursos naturais. Nos territórios indígenas, a soma dos dados dos últimos três anos revelou uma alta de 138% no desmatamento, mesmo com uma queda registrada em 2020 e 2021. Das 268 terras indígenas analisadas, 20 delas registraram 80% de degradação. A análise foi feita com dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite, o PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo os pesquisadores, os dados revelam a consolidação da destruição da Amazônia em áreas protegidas fundamentais para a proteção da sociobiodiversidade brasileira. Autoridades chinesas ordenaram os mais de 13 milhões de habitantes da cidade de Xi'an a permanecerem confinados em suas casas, após a imposição de um rígido lockdown para conter um novo surto de covid-19. O país está em alerta máximo para o surgimento de surtos locais e combate o coronavírus em várias cidades, enquanto Pequim se prepara para receber os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. A política chinesa de tolerância zero à covid foi reforçada pouco antes da chegada de milhares de atletas internacionais para os Jogos, que se iniciam em pouco mais de um mês. A China já começou a exigir testes negativos de covid-19 para os viajantes que chegam ao país, além de limitar o tráfego aéreo interno. A chamada Estratégia Zero Covid do governo chinês envolve controles rígidos nas fronteiras, imposição de lockdowns localizados e longas quarentenas. Em Xi'an, as novas restrições incluem o fechamento de todo o comércio não essencial e limites às viagens, sejam aéreas ou por terra. Apenas uma pessoa de cada residência pode sair às ruas para comprar os itens básicos. Israel, o país pioneiro na aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19, já se prepara para aplicar a quarta dose em pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da área da saúde. Segundo cientistas israelenses, o número de anticorpos após somente uma dose de reforço diminui com o tempo, em um processo semelhante ao que ocorre depois da segunda dose. A ideia agora é estudar o número de pessoas vacinadas que poderá adoecer devido à variante Ômicron, assim como os efeitos e as consequências aos pacientes. Sobre o intervalo entre as doses, os médicos em Israel afirmam que um período mais longo costuma ser melhor, mas com a nova onda trazida pela Ômicron, a redução de seis para três meses entre a segunda e a terceira dose se torna justificável. Os pesquisadores observaram menos efeitos colaterais na terceira dose do que após a aplicação da segunda. A Agência de Controle e Prevenção de Doenças da Alemanha, o Instituto Robert Koch, alertou que a alta transmissibilidade da variante Ômicron do coronavírus poderá torná-la dominante no país até meados de janeiro. O diretor do Instituto, Lothar Willer, disse que a tendência de baixa nas infecções nos últimos dias corre o risco de ser revertida. Segundo afirmou, o aumento de casos da Ômicron poderá resultar na sobrecarga do sistema de saúde alemão. Ele disse que os números da doença no país ainda estão muito altos e pediu que as pessoas tomem cuidados especiais durante o Natal para que não ocorra um aumento de casos da nova variante. O ministro alemão da Saúde, Karl Lauterbach, afirmou que uma quinta onda da doença não poderá ser evitada e ressaltou o papel central das doses de reforço na luta contra o coronavírus. Ele confirmou que a Alemanha encomendou 80 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech adaptada para a Ômicron, que devem ser entregues apenas em abril ou maio do ano que vem. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse www.dw.com.br Brasil